Meu nome é Maria Lúcia, eu vim aqui conhecer esse mundo aqui da Comic Con, eu vou dar uma olhada, uma volta e vamos ver. O que está acontecendo? Será que tem algum desfile de fantasia por aqui? Porque é fantasia de todo jeito, meu Deus do céu. É um mundo de fantasia. Eu estou assustada. Olha que coisa feia. Meu Deus, mas você é assustador. Mas é muito feio, você é muito feio. Gente, tem criança que tem medo de palhaço. Ninguém assustou com você ainda? Muitas pessoas. É. Meu Deus. Olha quem eu achei aqui. Te achei, olha. Te procurei tanto nos livros. Gente, que épico. Adorei essa poltrona. É que não cabe lá em casa, senão ia levar. Meu Deus, olha a filha. Ela aumenta cada vez mais. Ah, mas eu vou entrando. É a vantagem de ter 61 anos. Nossa, gente. Olha o castelo do Recórdio. Ah, eu vou entrar para ver. Esse eu gosto. A minha filha imitava a voz do Bob Esponja, que era uma graça. Olha, achei o Jurassic Park. Esse eu gosto. Esse eu vou olhar bastante. Vou olhar. Gente, o bicho é muito perfeito. Eu vou acabar encerrando meu dia aqui. O ambiente me contaminou tanto que até tatuagem eu vou fazer. Olha, meus netzes vão adorar. Tchau, tchau. Olha que lindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.